Oi pessoal, tudo bem? Silvia Maria com vocês para mais um vídeo. Nesse vídeo vou estar ensinando você a fazer esse modelinho que é a fita número 9 com a número 5. Muito bacana para você fazer lindos kits para estar oferecendo aí para os seus clientes, tá bom? Gente, lembrando, aqui embaixo na descrição eu tenho o link do treinamento onde você quer aprender a fazer lindos acessórios para pet, gente, começando do absoluto zero, você pode estar acessando e aprendendo vários modelos, dentre este, vários outros modelos, várias dicas, muita estratégia de venda. Você não pode perder, cai para dentro que você vai amar. Gente, olha só, eu fiz também esse lacinho, esse lacinho é com fita temática, tá? Eu coloquei a fita número 1 no meio, eu também tenho esse modelinho que é a fita número 9, você coloca um maior em cima um menor, tá? E coloquei também esse aplico aí no meio, ficou bem legal, né? Você pode ver que é dois lacinhos um sobreposto ao outro e, gente, tem muitos outros mais lacinhos. Tem esse lacinho aqui, gente, que eu fiz com a fita de poá, ele é duas fitas número 3, eu costurei e fiz um lacinho maior com a fita número 1 no meio. Também tem esse daqui, gente, olha, tem vários modelinhos que você pode estar aprendendo, várias dicas bem bacanas. E esse aqui, por exemplo, é com a fita da Minnie. Aí eu tenho mais esse daqui que eu também fiz, né, eles. Gente, eu tenho vários modelos de laços, tá? E vários também tipos de fita. Então, eu vou assim cada vez inventando modelinhos. Apesar que esse modelinho básico é o modelinho gravatinha, a única coisa que diferencia são os apliques ou a fita número 1 no meio, né? Quando eu coloco aplique, eu coloco a linha invisível para poder o aplique tampar a linha. E esse daqui, por exemplo, eu fiz com a fita número 1. Por esse motivo que eu estou mostrando aqui vários modelinhos para vocês, que vocês podem fazer na fita número 9 lisa, pode fazer na número 9, ela estampada, né, temática, como você preferir. Ok? E agora, gente, o que a gente vai fazer aqui vai ser esse modelo, né, esse modelo de laço. Pode ver, eu fiz ela na cor branca, fiz ele na cor rosa, azul, vermelha. Olha só, esse rosa maravilhoso. Ou é um número 9, rosa claro, com o número 5, rosa mais escura em cima, tá bom? Então, você pode estar fazendo esse kit de várias maneiras, diferenciando aí, diversificando as cores, tá bom? Para ficar mais fácil, gente, eu fiz essa réguinha aqui, já cortando em 12 centímetros. Como que você faz? Você mede 12 centímetros com a régua, num papelão, corta, né? E aí, toda vez que você for fazer esse lacinho, você já tem a medida exata para você estar fazendo seus lacinhos para sair do mesmo tamanho, ok? Com a régua, gente, o que você vai fazer? Você pega a fita número 9, é número 5, né, ó. Pode ver, você pode tanto medir uma, depois a outra. Essa fita aqui, número de cima, essa de cima, é número 3, ela é um pouquinho mais grande, ok? Você coloca ela justo no meio, tá? Para começar o papo, para ela ficar fixa, o que é bom você fazer? Eu oriento a pessoa sempre fazer umas colas de pingo na fita, assim, para ela não ficar movendo, tá? Os materiais que a gente vai usar são poucos, são agulha, linha invisível, a linha normal, a tesoura, pistola de cola quente e essa fitinha número 1 no meio. Esse aplique, se você quiser colocar o aplique em cima da fita número 1, você pode, não há problema. Porém, se você quiser deixar só com a fitinha número 1, também pode. Vai ser do seu gosto, tá bom? Que nem essas aqui, tá vendo? Quando as fitas são do personagem, eu gosto mais de colocar a fita número 1. Não faz falta colocar um aplique. É como eu disse, cada um faz de sua maneira. Gente, esse é o elástico de latex, é o que eu uso, tá? Porém, você pode, tem muita gente que pergunta, Silvia, posso usar outro tipo de elástico? Esse, por exemplo, é o elástico de pulseira. Ele não é recomendado, mas muitas artesãs, muitas laceiras, começam com ele. Tudo depende do seu cliente. Eu não recomendo, porém, eu tô mostrando pra vocês aqui a diferença. O de latex, ele é transparente, você pode usar, que é o recomendado. Se você quiser usar o outro, você usa conforme você tiver disponível. Não é recomendável, porém, se você quer usar, use, tá bom? Gente, pra deixar essa fita aí, bem no meio centralizadinha, que nem a outra, o que você pode fazer? Você põe aqui, ó, um pouquinho de cola, bem pouquinho, um pinguinho de cola aqui no meio, tá? Apesar, gente, que aqui, quando você coloca no meio, é mais difícil passar a linha, tá? Então, em vez de colocar no meio, coloca um pinguinho no lateral direita e um pinguinho no lado esquerdo, e deixa o meio livre pra passar a agulha, tá bom? Só reforçando aí, porque tem meninas que fazem aí com o pinguinho de cola no meio, e mais eu recomendo nas laterais, beleza? Como esse vídeo é um vídeo, gente, que eu fiz há muito tempo atrás, simplesmente eu tô dando uma... Uma reorganizada nele, né? Cortando algumas coisas pra poder, vocês estão aprendendo bem, tá? Ali eu vou colar um pouquinho a fita número 3, pra ele não sair aí, né, ficar mais firme na número 9, né? Aí você vai alinhavar. O que eu digo, se você alinhava e tem esse pinguinho de cola no meio, ele fica duro pra passar a agulha. Então, o que eu recomendo realmente é nas laterais, tá bom? Aqui, depois você faz o lacinho, o lacinho e gravatinho é igual a todos, né? Você joga seis pontinhos no meio, franze, passa duas, três voltas, né? E o lacinho já tá pronto. Aí você passa a agulha no meio, joga pra trás e alinhava, né? Faz esse remate aí. Lembrando que você já tem que costurar o elástico na parte de trás, aonde tá a costura, tá? Aí eu já fixei aí o elástico, já tô costurando. Pode ver, ele ficou bem duro aí devido a esse pingo de cola que foi colocado na frente. Então, gente, no meu treinamento eu ensino vocês a colocar os pingos de cola nas laterais, tá bom? É muito importante, porque aí pelo menos os franzidos do laço na frente, ele fica bem bonito. E, olha só, mesmo assim, você dando uma ajeitadinha no laço aqui, tira as colas, o que tiver ali, faz aquele acabamento final, dá uma organizadinha no laço, porque quando a gente termina o laço, geralmente ele fica um pouquinho, né, torcido, um lado fica maior que o outro. Então, nessa hora você dá aí esse ajuste no laço, tá bom? Aqui, gente, eu já vou colocar a fitinha número um, tá? Você pode tanto colocar a fita número um, como a fita número, ou aplique, ok? Ó, ali vocês viram, esse vídeo, como é um vídeo que eu tô reestruturando ele, eu pinguei uma cola e pus o elástico. Gente, não faça isso, tá bom? Isso aí eu fazia no começo, quando eu comecei a fazer os laços para pet, mas não, o que você tem que fazer? Na hora de alinhavar, você já costura o elástico, tá bom? Então, essa maneira aí, que você viu, é uma maneira errada, que não é bom colocar a cola, senão, o elástico, ele, devido à cola quente, ele arrebenta, tá bom? O que eu aconselho também é você sempre colocar um ou dois elásticos, para, se caso arrebenta um, já tem outro ali posto. Nesse caso aqui, gente, eu peguei a fita número um, e eu passei ao rededor aí do elástico, para tampar a linha. Como fazendo acabamento, se você quiser fazer dessa forma, você pode fazer, e também você pode fazer com a linha invisível, colocando uma plique na frente, aonde não precisa colocar a fita número um. Gente, no meu treinamento, eu ensino vários modelos diferentes de laços para pet, inclusive, no final, você vai ter três bônus maravilhosos, que são bônus, realmente, já mais sofisticado, onde você pode estar fazendo, assim, para vender para aquele cliente mais especial, que seria o cliente, aquele cliente que você pode encontrar nas feiras, né, que gosta de comprar um acessório mais requitado para o cachorrinho, né, e também oferecer para aqueles pet shop que buscam um acessório mais elaborado, apesar que o custo de produção sai mais, para você poder estar oferecendo esse tipo de kit, tá bom? Olha só, o elástico está aí, ó, eu recomendo sempre você colocar os dois elásticos, no caso, se arrebentar, já tem outro, e aqui, esse com a fitinha número um, você tem que fazer o acabamento atrás, na frente ele só fica o acabamento, a fitinha número um, fica bem bacana, é um kit que você pode fazer de várias cores para estar oferecendo para os seus clientes, né, e também diversificar, além de você pode fazer esse modelinho para vender unitário também, tá bom, gente? Aqui é muito simples, como eu falei, você encontra o meio, dobra uma aba e depois dobra a outra aba e passa o alinhavo no meio, concluindo esse lacinho, gente, é, outra coisa bem importante, é, em termos de kit, né, se você vai fazer kit de várias cores, é bem interessante você também, é, ter bastante noção de custo de produção, o que é o custo de produção, gente? O custo de produção é você saber quanto você gastou para produzir um lacinho, porque tem muitas meninas que têm muita dificuldade em saber o seu custo de produção, eu sempre, é, pincelo aqui nos vídeos para você ficar bem atenta, para você não sair perdendo fazendo seus lacinhos, né, por exemplo, esse lacinho que eu estou fazendo, Esse lacinho leva duas fitas, o número 9 é o número 3, para você saber quanto você vai gastar nesse lacinho, você tem que pegar o quanto você pagou na fita número 9 e dividir por o quanto de centímetro você gastou para fazer cada lacinho, tá bom? Então, se você gastou 10 reais na número 9, cada centímetro, cada 10 centímetros, né, você vai gastar 10 centímetros, né, Se você vai pegar 12 centímetros, você vai gastar 12 centavos, então, na número 9. E a número 3 é a mesma coisa, você pega o valor que você gastou no rolo, né, que você pagou no rolo, e dividir pelos centímetros que você gastou para fazer esse lacinho. Aí, a linha, a agulha, a cola, é custos variável, né? Aqui também, se você for fazer a fita número 1, você tem que saber quanto você pagou na fita número 1, dividir por quantos centímetros você vai gastar aí para fazer esse acabamento, para achar o custo, né, de produção da fita número 1. Então, gente, tem que tomar bastante atenção para você fazer seus lacinhos e não sair perdendo. Claro, se você vai vender um lacinho, é um custo, se você vai vender dois, é outro custo, né? Então, você... Se você vai fazer parzinho, você tem que buscar o custo dos dois lacinhos, que você... a conclusão, e multiplicar aí por dois ou por três, depende de onde você vai... que você vai aí estar oferecendo o seu produto, tá? Lembrando, gente, que você está vendo aí que eu estou passando essa cola no elástico, não é recomendado, porque a cola quente, ela vai derreter o seu elástico, dependendo da qualidade do seu elástico. Então, esse é um vídeo bem antigo, como eu falei, eu só estou reestruturando ele um pouco melhor. E lembrando que não, você tem que costurar o elástico para ficar sem correr esse risco de arrebentar, tá bom? O lacinho aí, o parzinho está quase pronto, ó, você vai fazer esse acabamento na parte de trás, né? Passando a cola e cortando, e no final aí, você vai queimar a pontinha dessa fita número um para poder fazer o acabamento final. Porque você sabe, se você não queimar essa parte número um, a número um, né? Você corta e queima, né? No caso, para não desfiar. Dessa maneira. Gente, aí eu coloquei um elástico preto, lembrando que esse elástico aí é o elástico de pulseira, não é o recomendado. O recomendado é o elástico de latex, tá? Esse aí foi um vídeo que eu fiz bem no início, e eu estou regravando ele para mostrar para vocês esse kit maravilhoso, tá bom? Olha só, gente, está pronto, né? O modelo. Eu espero que você tenha gostado, e cai dentro para o treinamento, o link está aí na descrição da build, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.